E aí pessoal, tudo bem? Olá! Esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série do Nepal, quarta. A gente está gravando hoje em cima do Templo dos Macacos. A gente teve que subir de novo aqui, 400, 500 degraus. Fazendo bastante exercício nesse comércio. Estamos meio traumatizados naquela escadaria na Índia ainda, pela verdade. Vamos rodar aqui para mostrar para eles? Não, mas só mostra aqui primeiro. Ah, tá bom, fala. Essa é a vista da cidade. Então assim, a cidade fica num vale. E acaba que o Templo dos Macacos está em cima da colina. Então acaba que você tem essa vista legal. E agora vamos rodar para cá. E aqui está o que eles chamam de... Pagoda? Estupa, é o estupa. Que é onde geralmente está... Eles consideram sagrado, porque geralmente tem o corpo de alguém que foi importante. Algum budo, né? É religião budista, algum lama, né? Algum lama, né? Algum lama, no caso. É... O que mais? E aí geralmente o corpo está cremado, né? E... E aí são... Na verdade é um complexo religioso que eles chamam. Porque tem a estupa e tem vários templos, tem... Hoje em dia já tem restaurante, já tem acomodação, já tem tudo. Tem tranqueira vendendo. O cara está vendendo um monte de tranqueira aqui já. Tem um monte de barraquinha. Tem uma musiquinha aqui, os cdzinhos. Tem todos os cds, coisas. Com os mantras. Então... Mas é interessante, gente. Que eu vou chegar, os macacos realmente estão por todos os lados. Tem que tomar cuidado com eles. A gente já viu ele roubando um salgadinho. Roubou um miojo. Roubou um miojo de uma mulher. Abriu com o meu inteirinho na minha frente. Era um babuíno pequenininho, né? Parecia. Mas é... Fora os degraus, vale subir. Ah, legal. Vamos olhar. A gente está... A pegada a gente... Aqui é bem turística. Era um dos lugares principais para vir. A gente tem que vir, tem que olhar. Você olha aqui. Tem algumas coisas rachadas. Eu estou olhando ali também. Deve ser feito o terremoto. Tem as bandeirinhas que eu mostro aqui. Tem as bandeirinhas também. Que é famosa. Principalmente no Everest, sempre tem as bandeirinhas. E... Legal. A gente está gostando. É super diferente. De novo, os detalhes são super legais. Assim, as coisas... Os deuses e os sinos. E... A gente está topando tudo. Estamos dando uma volta. Olhando. A gente veio de táxi. Foi baratinho. 4 dólares. E... Vamos lá. A vista não é tão boa da cidade. Como vocês viram. Porque tem muita névoa. Faz tempo que não chove. Né? Porque as monções acho que é só no meio do ano. Então, está tudo já empoeirado. Falam que é bem legal quando você vê em setembro, outubro. Que é o final das monções. E está tudo limpo. O ar está limpo. Então, você enxerga bem. É bem diferente. A visibilidade é boa. A visibilidade é bem legal. Bom. Vamos lá. Vamos dar uma volta agora aqui. Vê o que tem de bom. Vou passar para vocês ali. E aí, macaco? Valeu. Depois a gente conversa. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.